Música Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão E você está na Comunidade Web Hoje vou mostrar essa belezura aqui pra vocês Que é uma prensa 40x60 Isso mesmo E vou te falar, é da Micolor Presta atenção meu filho 40x60 importada pela Micolor Onde tem uma sede muito grande, muito bem definida e estruturada Com suporte técnico especializado em Jundiaí, tá certo? Bom também Bom, eu quero falar um pouquinho dessa prensa 40x60 pra vocês Pra você que ainda está em dúvida em qual prensa comprar Se compra uma 4 ou uma 3 Isso aqui é maior do que uma 3 É 40x60 centímetros Dá pra fazer altas estampas Pra camisa bem Estampa grande, gigante Fazer uma almofada grande Quebra-cabeça, caixinha Tudo que for plano Para sublimação Você pode fazer aqui na prensa 40x60 da Micolor, tá certo? Bom também E aí o que acontece, ó Olha o design dela que impecável A gente sempre trabalha com esse equipamento aqui em nossa bancada Nos treinamentos que nós temos em São Paulo E Sorocaba de sublimação, tá certo? Se você está procurando conhecimento Acesse aí, ó Comunidadeweb.com.br Que você vai poder ver a nossa agenda de treinamentos Lá no site Comunidadeweb.com.br Beleza? Bom também E aí a gente sempre tem essa maquininha aqui Para os nossos alunos brincarem lá Bem como outras marcas, né? Não adianta a gente ter só as máquinas que a gente vende É interessante a gente ter outras marcas Porque assim a pessoa conhece a qualidade Ver a diferença, né? Ver a facilidade com que ele pode trabalhar Sem fazer muito esforço Comparando com uma outra marca que a gente não vende Tá certo? Bom também Olha essa aqui 40x60 como eu falei da Micolor Vem aqui com a manta de silicone Show de bola Não vem com feltro É uma manta de silicone Aqui, ó A chapa toda teflonada Quando você vê pretinho assim, ó Toda teflonada Excelente para você fazer a sua sublimação Aqui nós temos o manípulo Painel digital E o mais importante, cara Um design super bonito E aí eu vou te falar uma coisa Essa 40x60 Ela tem pistão Ou, traduzindo melhor aqui pra vocês Amortecedor Isso mesmo Isso invita que você Dê muitas pancadas aqui, tá certo? Vou virar aqui, ó Seria praticamente isso aqui, ó Ele tem um pistão amortecedor aqui Porque se você perceber Na maioria das prensas térmicas Não tem isso E aí o que que acontece? Não seria interessante eu mostrar aqui de uma outra marca Pra comparar que não seria muito ético, né? Mas é basicamente isso aqui, ó Você travou aqui O que que acontece? Ela pita, né? Você levanta E as pessoas que não entendem muito Tá começando Solta isso aqui, ó E faz um impacto tão forte, cara A prensa chega a levantar E como ela tem um pistão Você viu que eu soltei? Ela amorteceu o impacto Isso é muito bom pra não prejudicar Exatamente o seu painel Tá achando que eu tô de sacanagem? Faz isso na sua prensa térmica Se você tem uma prensa térmica Com modelo de boca de jacaré Que é desse jeito aqui Faz aí, ó Baixa aqui Não precisa nem travar Faz isso aqui, ó E solta Você vai ver o barulho que faz E se a prensa Se ela não vai fazer isso aqui, ó É, cara Sem contar que Ela solta aqui muito rápido Se você não tomar cuidado Vai bater aqui no seu rosto Presta atenção, meu filho Aqui é micolor, cara Micolor Presta atenção Tá certo? Então uma maquininha 40x60 Com pistão ou amortecedor Como você achar melhor E aí eu vou já ensinar você A configurar, tá certo? Você pode configurar ela pra fazer Mousepad, chinelo Tudo que for plano para sublimação Você pode fazer aqui Então a forma que eu vou ensinar aqui Vai ser definido pra qualquer outro tipo de produto Sabendo configurar pra camiseta Que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês Simplesmente você vai precisar De um tempo e temperatura Do produto que você for sublimar E aí você vai configurar Que é o mesmo processo Tá certo? Então Vem aqui que eu titio Bom, nós temos aqui o botão ligar Aqui ao lado esquerdo Tá certo? Painel digital Vou descer aqui um pouquinho Ela está configurada com 5 segundos Tá certo? Vou baixar aqui, ó E ela tem aqui o acionamento automático Piii Quando apitar Aí você destrava a sua prensa Tá certo? E aí como é que configura? Toda a prensa térmica Ela tem um botão 7 PGM Programa Enfim Você tem que ver Da esquerda pra direita Tá certo? E aqui, ó Nós temos um botãozinho azul 7 Você vai pressionar uma vez Ela apita aqui Porque está 5 segundos Quando você pressionar o botão 7 Perceba que vai dar Uma temperatura qualquer No meu caso aqui Está 178 E aí tem a setinha pra baixo E pra cima Vou colocar aqui a setinha pra cima E vou colocar 190 Certo? Perceba que ainda está piscando lá Confirma no botão 7 E agora está o tempo Ó Tá 5 segundos 5 segundos E aí tem a setinha pra baixo E pra cima Vou colocar 30 segundos Se você quer fazer tudo que for tecido Geralmente é de 25 a 30 segundos Por exemplo, mousepad Camisa Chinelo Tá certo? Porque o chinelo tem um tecido Beleza? Almofada Lixocar Tudo que for tecido Você coloca aí de 200 graus De 25 a 30 segundos Tá? E confirma Porque está piscando Você tem que confirmar Confirma aqui novamente Prontinho Aqui ó É a temperatura atual Aqui a temperatura atual Que está com 48 graus E aqui Como eu baixei Está contando o tempo Olha só Está contando o tempo Quando der lá 30 segundos Zerar aqui Vai apitar novamente Pra você zerar Se você não quiser que apita Você levanta Que ela para Tudo Acionamento automático Tá certo? Bom também Então super simples Quando chegar aqui Pressiona o botão 7 Eu coloquei 190 200 graus 200 Muito bem 30 Aí Quando chegar a 200 graus Vai aparecer aqui Vai ficar 190 198 200 Quando chegar a 200 graus Aí sim você vai começar A fazer A sua sublimação Nos seus produtos E aí Gostou dessa dica? Bom também Fala a verdade Mas o mais interessante É que quando você Compra uma prensa térmica Presta atenção nessa dica Quando você compra Uma prensa térmica Jamais Eu disse Jamais Você deve ligar Diretamente na sua tomada E na sua casa No seu escritório No seu home office Não ligue Você tem que chamar um eletricista Para que ele faça Toda a configuração Da sua rede elétrica Para trocar a fiação Porque a fiação Da sua residência É com fio de 2 milímetros E aqui Dependendo da prensa térmica Você tem que trabalhar De 4 a 6 milímetros Então pode ter certeza Que se você espetar Lá na tomada Agora Que não tem aterramento Não tem nada Não está preparado Na sua casa Está com fio de 2 Lá 2,5 Você vai Causar incêndio E pega fogo mesmo E aí Você não vai querer Que isso aconteça Com você Tá certo? Não coloque em beijamin Não coloque em extensão Chame o eletricista Porque ele vai ter que mexer Lá também No seu painel Trocar o disjuntor Colocar o disjuntor Só para ela E mexer na fiação também Tá certo? Beleza? Gostou dessa dica? Não esqueça Prensa 40x60 da Micolor E você encontra aí Em todo o Brasil E também Em loja.comunidadeweb.com.br Beleza? Eu sou o Alex Falcão E você está na Comunidade Web Mas olha só Não se esqueça Primeiro o conhecimento Depois os equipamentos Até mais!